Seara Surf TV com Rafael Tigrão A nova contratação da Marizia E aí Tigrão, o que você tem a falar? Você está feliz com tudo isso que vem acontecendo com você? Estou muito feliz que a Marizia está acreditando no meu potencial E esse ano eu vou dar o meu máximo possível E ganhar o máximo possível de campeonato Para fazer bons resultados para a grande marca da Marizia E aí Tigrão, 2011 Seus principais resultados O que foi que lhe jogou Que abriu os olhos da Marizia para você Que despertou o seu talento aos olhos da Marizia? Eu conheci o Nordestino, amador lá da Marizia O brasileiro, o brasileiro amador aqui no Rio de Janeiro Eu fiz a revelação de sábado Foi isso aí, foi a melhor conquista Está aí bons resultados do Nordestino na 5ª etapa Foi isso aí E aí Tigrão, os planos para 2012? Ser campeão cearense na Amador Nordestino na Amador e brasileiro E o treinamento Tigrão? Onde você treina? Qual é a sua onda preferida? Preferido aquela esquerda que vem perfeita Como o cara aí que ela vem super boa Cavalha com força É isso aí Passei a semana treinando esquerda boa Ana Taíba com Adipo Mariano E aí Tigrão, você é o caçula do Lectime E aí, o que significa para você o Lectime? O Lectime e a galera aqui vem estigadão, surfando, dando os aéreos irados E eu sou o caçula, o povo que é branco também irado aí A galera vem dando os aéreos, vem estigado, vem dando os aéreos também E vem tentando dar melhor que o dele, né? Quem sabe um dia eu consiga avançar ele Quem sabe que o ano tem um ano de conquista E os agradecimentos que vai vencer a Deus no mesmo lugar Minha família vem me dando o apoio E a galera do Ceará Sul, filha que eu tive Passar a semana treinando com eles Aí o Rodrigo Gentil vem fazendo a sua imagem girada E é isso aí, porque a Marisa aí senta Acreditando no meu potencial E é isso aí, valeu galera E é isso aí, valeu galera